E você que é cantor, cantora, tem banda, não gravou ainda o seu videoclipe? Eu sei, é difícil, às vezes você não sabe por onde começar, quem procurar, em quem confiar. Eu quero lhe apresentar Ed Records. Nós estamos em Campinas e estamos produzindo videoclipe exclusivamente para o público gospel. Entra lá no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage, no Facebook e confira. Com maiores informações você pode adicionar o nosso WhatsApp e esse mesmo que está passando aí na sua tela. Vai ser um prazer fazer a sua produção.